Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa décima terceira reunião pública ordinária da diretoria. Temos cora por horas de quatro diretor, portanto hábito a deliberar. Temos a ata da décima segunda reunião pública para aprovar. Indagos, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da décima segunda reunião pública ordinária da diretoria. E solicito o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Então, inicialmente, informo que o item 9 foi retirado de pauta. Informo a nova ordem aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 2, 3, 13, 15, 20 e 22. Informo a que passa a chamar o item de número 1, processo 48.5151.73.2014.13. Reajuste tarifário anual de 2015 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Sergipe, a partir de 29 de abril de 2015. Diretor relator, doutor Reif Barros. Bom dia a todos. A CERCO, os pré-emissionais de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, responsável pelo atendimento de cerca de mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa receita anual de R$ 13 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CERCO foram, em média, repulsionadas em 18,28%, sendo 10,91% referentes ao repulsionamento tarifário e econômico e 7,37% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na Resolução Homologatória nº 1722, de abril de 2014. Em 10 de novembro de 2014, o processo foi amedistribuído. A SGT, através da nota técnica 102, emitida em 15 de abril de 2015, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da CERCO. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta aqui nos três primeiros itens da pauta, que dizem respeito aos reajustes tarifários. O fundamento aqui está no artigo 29,15 da Lei nº 8987, combinado com o artigo 3º,19 da Lei nº 9.427. O fundamento também está na cláusula 7º, no contrato de concessão e nos contratos também de permissão. Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário anual da CERCO conduz a um efeito médio na tarifa a ser percebido pelos consumidores de 16,08%, sendo de 14,46% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 16,15% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Os fatores considerados no reajuste, efeito médio de 16,08%, decorre primeiro do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, calculado conforme o índice de reajuste tarifário, estabelecido no contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data de reajuste em processamento. Quanto à atualização dos custos da parcela A e B, estes contribuíram para o IRT de 17,07%, sendo 14,47% referente à variação dos custos da parcela A e 6,56% referente à variação de custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensação nos 12 meses subsequentes, estes contribuíram com 5,19% no referido do reajuste. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa uma redução de 6,14% do atual efeito para o consumidor. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 16,08% representa a conjugação dos três movimentos tarifários acima explicado. O IRT econômico é equivalente a 17,03%, isso é resultante da atualização dos custos das parcela A e B, e a inclusão dos componentes financeiros apurados. Então, a expressão anterior, aliás, abaixo, mostra o valor de 16,8%, que corresponde a uma parcela de 17,03%, mais 5,19%, com a retirada de menos 6,14%. E no gráfico a seguir, nós temos uma apresentação do que representa para o consumidor por componente. O encargo setorial corresponde a 3,36%, transporte da energia 5,2%, custo de aquisição da energia 5,08%, o custo com a distribuição 6,56%, componente financeiro 5,19%, com a retirada da um efeito médio a ser percebido finalmente para o consumidor 16,08%. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram o efeito médio com a variação do cálculo de reajuste. De 2014 e 2015, a participação percentual dos itens de custo da parcela A e B, na compulsão do IRT, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, e a contribuição de cada componente financeiro para a formação do índice de reajuste, e a contribuição do IRTado de componente financeiro. Então, na tabela 2, nós temos os custos com encargos setoriais, houve uma variação de 106%, isso decorrente aí da CDE, a participação no reajuste de 3,36%, observamos aqui uma variação de 1.080% da CDE, isso representou 3,13% no reajuste, a energia comprada, uma variação em relação ao anterior de 41%, mas que corresponde a 5,08% no reajuste. De tal sorte, transporte de energia, 17,7%, que corresponde à participação 2,02%, dando um total da parcela A de 10,47% e da parcela B, 16,56%. Isso, com o efeito, com os componentes financeiros, o valor considerável, que é o ajuste financeiro para o recalco, com relação ao período anterior, com menos a retirada do reequilíbrio das tarifas, dá um valor de 5,59%. O total daria 22,22%, mas com a retirada de menos 6,14%, corresponde a 16,08%, conforme informado anteriormente. E aí, o item 14, 15, 16, é uma explicação do que eu já dei aí em relação à tabela A. Com relação à parcela B, o parágrafo 17, o incremento dos custos da parcela B contribuiu para um aumento de tarifas de 16,56%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 8,3%, quando subtraída do fator X, de menos 0,85%, e nos gráficos a seguir, apresenta a participação de cada segmento do custo da composição com e sem tributos, explicitando a proporção da fatura, onde essa fatura destina-se a ressarcimento do custo incorrido com a geração, com a transmissão, com a manutenção e os encargos setoriais. Eu vou passar direto para os cargos com tributos, que é o gráfico 3. No gráfico 3, nós temos o custo da distribuição 65,7%, custo da transmissão 11,1%, o custo da energia 14,4% e o custo ICMS com encargos setoriais 2,9% e 0,6%. No que diz respeito aos componentes financeiros, a ser recuperado no próximo pé do tarifário, que representaram 5,19% de variação das tarifas, destaca-se o financeiro referente ao recalco da pós-terregação da realização tarifária de 2012, no reajuste 2012, que contribuiu com 7,66%. Esse financeiro foi recalculado, pois não foram observados os procedimentos anteriormente adotados pela CGT para as outras distribuidoras. Outro destaque foi o financeiro de subvenção CDE, uma redução equilibrada nas tarifas em menos 3,44% do IRT. De acordo com o inciso 8º do artigo 13º da Lei nº 10.438, também com redação dada pela Lei nº 12.839, e conforme dispõe o Decreto nº 7.891, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, com vista a assegurar o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias para adicionar a distribuição. O gráfico 4 apresenta uma evolução de abril de 2012 a abril de 2015 das tarifas da concessionária e fazemos também uma comparação com a supridora, com a Energisa, o IGPM e o IPCA. Então, percebemos que o valor da tarifa da permissionária, ele segue uma trajetória superior ao valor da Energisa e muito próximo dos valores do IGPM e do IPCA. Com relação ao CDE, o valor mensal a ser repassado pelas Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras da Cercos, em relação às competências de abril de 2015 e março de 2016, será de R$ 37.090,55. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 2014 e março de 2015. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.000.517, escritão 173 de 2014, de 2014, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuto anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletricação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Sergipe, Cercos, a vigorar a partir de 29 de abril de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores 16,08%, sendo de 14,46% para os consumidores conectados em alta tensão e 16,15% para os consumidores em baixa tensão. E fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento de Cercos pela supridora energista Sergipe, fixar os valores das cotas anuais da CDE e do Programa de Incentivo a Fontes Alternativa ProInfa, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 37.090,55, a ser repassado pela Eletrobras da Cercos, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 9.103,34, a ser repassado pela Eletrobras da Cercos, referente à redução equilibrada das tarifas das permissões da atribuição, é o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Letrificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Sergipe, a vigorar a partir de 29 de abril de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,08%, sendo 14,46% para os consumidores conectados em alta tensão e de 16,15% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Obrigado.